What's new Scooby-Doo? We're coming after you You're gonna solve that mystery I see you Scooby-Doo The trail leads back to you What's new Scooby-Doo? Filha da mãe Por que tanta violência? Caramba Pézão na câmera Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Puta, que pariu Cacete da porra na Angola Caralho, tô fudido Como vocês viram aí no último vídeo Eu gravei ignorando a Bruna 24 horas Foi ruim, viu? Queria chorar Sério? Claro, né meu bem E eu tava pensando em uma forma de recompensar isso E eu achei uma opção que eu tô com medo Mas ela vai adorar Eu? É O que é? Eu decido aqui que tá ridículo isso A gente vai entrar no supermercado agora E tudo que você quiser do mercado Eu tenho que dizer sim É? Com certeza? Mentira É sério? É É sério? Tudo que você vê no mercado Você vai falar assim Pode isso Com o teclado Sim Posso pegar aquilo? Sim Posso comprar isso? Sim Até quantos reais? Sem limites Sem limites? 5 mil reais Não Porque não cabe 5 mil reais de compra em um carrinho Você vai poder usar um carrinho Lá dentro tem celular, secador, chatinho Você não precisa de celular que você já tem Você não precisa de secador que você já tem Vou comprar pra vender, meu amigo Vou comprar pra vender Ganhar dinheiro pra mim É o quê? Tá bom, uma regra aqui Que eu acabei de impor Tem que ser coisa que ela não tem Arregou Não, meu bem Você tem que falar assim Senão você vai encher o carrinho de celular Você vai levar isso aqui de celular e eu tô fundido Você que escolheu o vídeo Não, meu bem Tem que ser algo que você não tem, pô Você não vai levar um secador porque você já tem Tá De comida, qualquer coisa Mesmo que tenha em casa De comida eu deixo de levar o que você quiser Tá Porque comida fica lá, você pode comer Você vai arrepender muito, meu amigo? Vou Já vai me arrepender Então vamos lá, eu tô ansioso Então o vídeo de hoje é Dizendo sim pra tudo Que ela quiser no supermercado Já avisei que vai dar merda isso E pra você que é novo aqui no canal Já se inscreve aí embaixo Que tem vídeo todo dia Compartilha esse vídeo pra gente chegar lá Com uns 8 milhões de inscritos Que tá quase Ô meu Deus Seja muito bem-vindo Quando chegar o Lucas vai levantar o cabelo Eu não, tá doido, né? Vamos Vamos